é só dizer que é criada uma madeira é engraçado quando o meu irmão já tava tirando leite da vaca ele já tava ali já de olho já César conta a história desse bezerro aí que que aconteceu que ele é criado na mamadeira a mãe dele adoeceu assim no pari aí a mãe dele morreu aí nós temos que criar ele assim na mamadeira a gente não quis colocar ele em outra vaca não porque é mais ruim aí a gente cria na mamadeira não tem leite que dá pra ele pode dar ele 10 litros de leite por dia que ele bebe olha ele já tá querendo mais ele vai dando aqui ó ele dá um tipo um bate no na mamadeira aqui o que que acontece quando a vaca tá com o leite pessoal aí você pode você pode pegar o leite marrar ali na cerca e pular que ele já que ele já mama lá pode marrar o leite na cerca lá que ele não pode ver um leite é igual cachaceiro basta ver um leite de longe ele já tá querendo não vai no leite e é uma raça anelora raça boa não vai no leite vai levar o pego embora calma não não vou pegar embora não ó melhor ela tá acabando né não de você querer querer ficar mais leite aqui não vai ter não ó aí eu ia para você Acabou Acabou Se a gente vai estar na vaca Nenhum mais tanto Acabou, já era Toma Acabou É isso aí pessoal O que vocês acharam aí O animal é super inteligente Valeu